Quando a gente vai fazer a troca das objetivas, a gente tem que se preocupar com duas questões fundamentais. Uma delas é que o sensor não fique exposto durante muito tempo, porque isso pode, enfim, entrar poeira e grudar a poeirinha no sensor, e isso pode, enfim, atrapalhar, porque vai aparecer na imagem, essas poeirinhas grudam no sensor, e com o tempo essas poeirinhas lá é complicado, você tem que mandar para revisão, para limpar sensor e coisa e tal, é sempre um problema. Quando você está em uma produção muito longa, às vezes fora da cidade de origem e coisa e tal, pode ser ainda mais complicado, porque você não vai ter como levar a câmera para manutenção, enfim. E a outra questão é a segurança das objetivas. As objetivas de cinema podem ser muito caras, podem ser equipamentos muito caros, então a gente tem que tomar um super cuidado com eles, então a gente tem que prezar pela segurança. Ainda há uma preocupação com a facilidade da agilidade do set, então fazer as coisas de uma maneira rápida e eficiente para, enfim, economizar tempo do set. Quando a gente está sozinho e não tem um assistente, a gente pode trocar as lentes, a gente tira as tampinhas já, a tampinha da câmera já antes, e eu vou, enfim, trocar aqui a... No caso desse sistema, que é o sistema da Canon, ela tem uma bolinha vermelha que encaixa com a bolinha vermelha que tem na câmera aqui. Então eu ponho bolinha vermelha com bolinha vermelha e... E eu tenho que me certificar de que faz o cliquezinho. Se tem alguma coisa dura, alguma coisa que não encaixa direito, está errado. Não é. No troca de lentes, tudo tem que funcionar muito suave, macio, não tem nada que você tem que forçar. Se está forçando, é porque está errado. Volta, faz de novo. Tem outros sistemas, né? Esse é um sistema de baioneta, tem sistemas que você tem uma travinha, por exemplo, PL, você coloca a câmera no lugar e você puxa uma travinha e trava a lente depois. Enfim, tem vários sistemas. Cada tipo de câmera e cada tipo de lente vai ter um sistema diferente. Bom, quando eu estou com um assistente, a gente muda um pouco o jeito de fazer a troca. Você quer vir aqui, Sofia? Então eu vou me trocar junto com a Sofia. Tem duas maneiras que a gente pode fazer. Uma, ela vai me dar a lente e eu vou fazer a troca. A outra, eu tiro a lente e ela entra com a nova lente. Uma das coisas que tem que se notar quando a gente vai fazer uma troca de lentes é qual diafragma que estava. Então, por exemplo, essa aqui estava em 5.6. Então, ela vai olhar o diafragma que estava e vai ajeitar a nova lente no diafragma igual. Isso é importante. Porque, enfim, para a dinâmica do set, em geral, você vai continuar o que estava sendo usado na outra. Se for mudar, não tem problema. O fotógrafo vai mudar. Mas, enfim, você sabe que isso pode, enfim, mudou o diafragma, esqueceram de mudar e aí foi com outro diafragma. Então, em geral, você tem, quer dizer, sempre você vai ter que olhar o diafragma da câmera e ela vai acertar. Então, ela vai botar lá o diafragma em 5.6. Então, ela vai me dar, reparem que ela vai me dar a lente na posição já correta, tá vendo? Ela me deu na mesma posição que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu já coloquei a lente, dei para ela. Você viu o que ela falou? Minha. Então, quer dizer, eu só largo a lente da mão. Volta a lente aqui para mim. Minha. Eu só largo a lente quando eu senti que ela realmente segurou e disse, minha. Aí eu largo a lente. Por quê? Se eu não tenho esse protocolo, o risco é eu entregar a lente e o outro não segurou direito, a lente cai. Então, é muito importante que isso aconteça. O outro método de fazer isso é ela entrar com a lente. Você quer entrar com a lente aqui, certinho? Eu saio com a lente e ela entra. Pronto. Tanto faz o método que você utiliza. O método mais comum é esse do assistente me entregar e eu fazer a troca. Esse outro método, às vezes, você tem que utilizar por N motivos, assim. Porque durante o set está difícil, às vezes você está fazendo um documentário que precisa de muita agilidade. Às vezes eu estou com câmera na mão, de um jeito que eu não consigo fazer a troca. Então, é mais fácil eu simplesmente tirar e vai ser mais rápido uma outra pessoa chegar ali e encaixar a lente. Isso vai depender de cada situação e vai depender do que a situação exige de você. Importante sempre notar essa história de acertar o diafragma. E quando você tira a lente, a lente que você vai guardar, você vai sempre zerar ela. Ou seja, você vai botar o foco no infinito, abrir todo o diafragma, colocar a tampa correspondente da lente. Então, essa aqui é a 50 milímetros. Eu coloquei lá a tampinha da 50 milímetros e a tampinha traseira, 50 milímetros. E aí eu vou guardar no case de lentes correspondente, né? No lugarzinho, que deve ter lá um lugarzinho para ela. Tipo, eu coloco lá dentro. E assim a gente garante que está tudo sempre organizado, né? Que as lentes estão certinhas no case, que foi trocado tudo com segurança e que está tudo certo. Tipo, eu coloco lá dentro. 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 A CIDADE NO BRASIL